Música 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 Amém. 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 Nós não está com barulho, nós não estamos jogando Some ngono jim meu pé Some po시 kolo jim Some Everything can't work O redonde o acorde de la O pajé o naja acorde de la É aayuda de Rivaro É aayuda de Rivaro É aayuda de Rivaro É aayuda de Rivaro O peñe o modi urinera Na têgui chedha a miu niguita O DJ da minha unigrita No judo nem da duvaro solo No judo nem da duvaro solo Na we no gê na gê na jete No cario Na we no gê na gê na jete O kwa chê gê na gê na reo Kwa chê gê na gê na reo No judo nem da duvaro solo 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 Naka vôno dita donje soube Accountant San Nicola donje soube N.Y.S. Oui mô londje du a môso m'accountant Oui mô londje du a môso m'accountant Oui maria kumontuere Oui maria kumontuere Opeça du tonne no terre Opeça du tonne no terre Esana, me oupo que si Esana, me oupo que si Odivki do di dokwaj Odivki do di dokwaj Filigona wonyabosoka Filigona wonyabw weroka Mokenje tiametabw doka Mocumamabu taberoca E teresia cungu Cungu no molot taberoca Cungu no molot taberoca Mocuajibu e che nem imozona Celestina chie Mocuajibu e che nem imozona Celestina imozona Celestina che nem imozona Susano kuat imozona Susano kuat imozona Mociepe nem imozona Mociepe nem imozona Gojay райson a veloka Gojay райson a veloka Egi tomu dajero Tommu dajero a veloka Não me vou dar ela ver o carro Gata quando a ver o carro Obano Tchela Tchela Yabondo Dimosina Tchela Yabondo Dimosina O Nongo Disi O Nongo Disi Dimosina O Ete Dibi Dimosina O Ete Diti Dimosina O Ete Dimosina Frederico Nyango O Ete Dimosina O Ete Dimosina Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí